Esse vídeo é patrocinado por desenhistas do Amino Se você desenha, então deixa eu te apresentar Amino é uma rede social com muitas comunidades E se você quer um lugar pra apresentar seu trabalho Te recomendo o desenhistas do Amino Lá você pede sugestões, pede críticas Ou você só bate papo Uma coisa que eu adoro nele é que ele é bem dinâmico Tudo nele é tão simples e tão rápido Isso faz os grupos sempre serem movimentados Isso é muito bom porque pra você melhorar como desenhista Você tem que sempre receber crítica E como lá sempre tem gente, você acaba recebendo apoio muito rápido E não é só essa comunidade que é assim Todas são Então se você gosta de alguma sede, algum desenho Ou de algum anime, vai ter uma comunidade disso E você vai ter um lugar pra conversar sobre o assunto Isso que é legal porque a Amino é muito abrangente Então se você gostou e quiser dar uma experimentada Os links estão todos na descrição Até meu perfil se você quiser me seguir Ou me seguir Mas você nem tem celular ainda Jeremias Por que você ainda não me deu um aumento? Sabe, eu tô há muito tempo tentando gravar pro vídeo E eu não consigo Não é falta de história Não é falta de ideia Eu só Não saio, eu não consigo Então eu pensei Mano, por que eu não começo a falar besteiras Que eu fico pensando o dia inteiro Mas que eu nunca conseguiria transformar isso em vídeo Vai que dá certo, né? Então o que vocês vão ver agora É um improviso meu de eu falando besteiras Durante sei lá quantos minutos Então bora que bora, vamos que mou A primeira coisa que me irrita é que miojo não fica pronto em 3 minutos Todo mundo fala pra mim Ah, eu boto o miojo e fica pronto em 3, 5 minutos Isso é mentira Velho Eu já cheguei a ficar sentado na frente do fogão Vendo miojo Em 3 minutos o negócio ainda tá duro Sempre demora mais de 10 minutos pra essa coisa ficar pronto Mas todo mundo fica falando Não, mas fica pronto em 3 minutos É mentira Por que eu tô fazendo errado? Não tem como errar alguma coisa Não sei só cortar Não é porcaria do miojo dentro, velho O que que tem errado comigo? O que que tem errado com minha panela? O que que tem errado com minha cozinha? Nada Ou tem, eu não sei Eu não sei, eu realmente não sei Como é que eu posso errar e fazer um miojo, velho? Pra mim todo mundo tá mentindo Até o pacote A segunda coisa que aconteceu hoje Que eu fiquei tipo Caraca, velho Eu tava no computador falando no Discord Aí do nada eu vi que tinha um monte de forma Tipo um montão de formigas na minha mesa Aí eu fiquei Caraca, velho O que que tá acontecendo? Aí eu dei umas mexidas Aí tinha o meu cortador de unha Elas estavam comendo o resto do meu cortador de unha Aí eu tive uma epifania tipo Caraca Elas são carnívoras, velho Imagina se do nada dá louca nelas Elas ficam Vamos dominar o mundo Aí elas saem tipo assim Ah, vamos pegar os humanos E como é que a gente ia lutar contra isso? Você tem o lançar chama em casa? Não, a gente não tem o lançar chama em casa Não dá pra usar arma Não dá pra usar faca Como é que a gente vai fazer isso? Elas chegam em cima de você Ficam em volta de você E você não pode fazer nada Tipo, isso é perigoso pra um caramba, mano Imagina se elas fossem inteligentes Insetos Dão medo Medo de um Bum Fogos Porque fogos Brasil Outra coisa que eu tenho pensado bastante Nesses últimos tempos É que eu quero muito ter um gato, velho Não, mas sério Vocês que não me seguem no Twitter Teve uma época que minha família encontrou um gatinho Pretinho Fofinho pra caramba Eu chamei ele de Diorno Giovanna Não tô brincando, velho E ele era a coisinha mais linda do mundo, mano Ele ficava no meu colo Ele ficava ronronando Tipo uma britadeira Gato ronrona, mano É muito fofinho, velho Só que aí minha mãe acabou descobrindo que ele fugiu dos donos dele Aí a gente teve que devolver no dia seguinte Mano, desde aquele dia Todo dia eu fico sonhando com um gato, velho Todo final de sonho eu sempre consigo um gato Aí eu acordo e eu fico Caraca, eu quero um gato, mano E sim, eu tenho uma cachorra Só que ela é muito brava Ela não deixa você fazer carinho Ou pegar no colo Ou dar atenção Qual é a graça de ter um bichinho Que você não consegue tocar? O engraçado é que a gente não maltrata ela A gente trata ela com muito amor e carinho Mas por algum motivo Ela é enfesada É tipo um chihuahua Só que ela não é um chihuahua E vocês duvidam que ela é brava? Quer ver? Olha, ela tá dormindo aqui na minha cama Do meu lado agora, ó Ô Tina Posso fazer carinho? Vem cá Deixa eu fazer carinho em você Deixa eu fazer carinho Vem cá Carinho bonito Carinho Vem cá Vem cá Teve um dia que ela tava latindo Querendo comida e água Aí quando eu fui pegar o pote pra dar água Ela pegou na minha mão E eu comecei a chacoalhar Tipo, larga minha mão Larga minha mão E mano, ela não ficou tão inchada Que eu não consegui desenhar Por tipo uma semana Esse é o quão brava ela é Qual é a graça de ter um bichinho Quando ele é bravo desse jeito, mano Agora o Giorno era tão mansinho Ele deixava fazer carinho Pegava no colo Dá beijinho Ah, meu Deus, Giorno Que saudade de você Outro bichinho que eu fiquei com muita vontade de ter É uma calopsita Tipo, num lugar que eu trabalhava Tinha uma calopsita Ela sempre ficava cantando Era muito bonitinha Ela fica assoviando E tem uma calopsita Que é famosa na internet Escreve no YouTube Burby Honky É uma calopsita Que ela fica fazendo tipo É, 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 é É uma bonitinha, mano Só que infelizmente Elas precisam de muito espaço E muito cuidado E eu não tenho tanto tempo assim Pra ficar cuidando dela Mas caraca, velho Se eu tivesse uma Eu ia fazer ela cantar Bate do Dust E se você chegou até aqui Quer dizer que eu te entreti Se eu te entreti Deixa um like Ou se inscreve no canal Ou você ativa o sininho Pra receber as notificações Mas isso é um segredo Só nós Esse vídeo demorou um pouquinho Pra sair Porque eu tive umas coisinhas Pra arrumar E uma surpresa Que vocês vão ver No próximo vídeo, velho Então fiquem ansiosos Porque o próximo vídeo Vai ser da hora pra caramba E é isso Falou